E a receita é sardinha escabeche na panela de pressão. Corte as cebolas e o tomate em rodelas e reserve. Com a sardinha já limpa, sem barriga, sem espinhas, misture o sal e a pimenta do reino. Tempere e feche como se fosse um livrinho. Na panela de pressão coloque a cebola, o tomate, a cebolinha, o coentro e a folha de louro. Coloque as sardinhas e repita novamente todo o processo até terminar. Acrescente o vinagre e o azeite. Tampe a panela, cozinhe em fogo baixo. Após pegar a pressão, conte 20 minutos. Deixe a pressão sair naturalmente. Está pronta a sardinha escabeche. Você pode consumir como prato principal em sanduíche, em macarrão alho e óleo, em recheio de torta ou somente com o pão.